Classificação e avaliação de documentos de arquivos A literatura na prática arquivística do mundo internacional está com a partir do uso da adoção do conceito de gestão de documentos e a importância da atividade da avaliação da seleção de documentos para a racionalização do círculo da vida documental. A avaliação do processo da análise da seleção de documentos deve estabelecer em prazos e guardar a destinação final dos documentos, definindo as quais os documentos serão preservados para fins administrativos ou de pesquisa em que, no momento que poderão ser eliminados, ou recolhidos do arquivo permanente. Segundo o valor ou potencial do uso apresentado para a administração que gerou para a sociedade. Preconizam que nenhum documento deverá ser conservado por algum tempo maior do que necessário para o cumprimento de atividades que o geraram. A fixação da temporalidade é essencial para o alcance da racionalização do círculo documental para produzir essencial a massa do documento e dos arquivos para ampliar o espaço físico e armazenamento, assegurando as condições de conservação do documento do valor permanente e de constituição do patrimônio arquivístico nacional. A aplicação dos critérios de avaliação efetiva dos arquivos correntes e fim se distingue dos documentos do valor eventual da eliminação sumária daqueles que no valor probatório ou informativo. Deve-se avaliar se a transferência para os arquivos intermediários dos documentos que não tenham sido anteriores avaliados, pois o desenvolvimento do processo da avaliação e seleção destes arquivos tem se mostrado extremamente oneroso do ponto de vista técnico e gerencial, bem como levado à formação de imagens, documentais e volumosas descaracterizando a função patrimonial dos arquivos, do apoio de atividades gerenciais. Torna-se fundamental para o processo da avaliação dos documentos que tenham classificado, pois a classificação permite a compreensão do conteúdo do documento, do arquivo dentro de um processo integrado de produção. Isso irá da informação mantendo seus vínculos e orgânicos específicos que possui como entidade geradora. Segundo Schalmer, a classificação é básica e eficiente na administração do documento corrente, com isso com os outros elementos que compõem as ações que visem efetivo controle do ciclo de vida do documento. Depende da classificação. O processo da avaliação, considerar a função pela qual foi criado, no documento identificado de valores atribuídos primários ou secundários, segundo o seu potencial de uso. O valor primário refere-se ao uso do administrativo em razão da primeira criação de documentos, que pressupõe que o estabelecimento de prazo de guarda e intenções e intenções de aliminação e recolhimento de guarda permanente. O valor primário relaciona-se aos valores do período do uso de documentos para o comprimento dos filhos administrativos legais e fiscais. Documentos que testemunham a política de procedimentos anotados pelos órgãos de desempenho e funções que possuem o valor administrativo. Os documentos que envolvem proteção de direitos ou curto a longo prazo, tanto no governo quanto no terceiro, apresentam um valor legal e jurídico. Os argumentos relativos das operações financeiras e a comprovação de dispensas, ou seja, aqueles que resistem ao controle do orçamento tributário e contribuem para o valor fiscal. O valor secundário refere-se ao uso dos documentos, para outros fins que não aqueles para os quais os documentos foram inicialmente criados, passando a ser considerado fonte de pesquisas e informações para terceiros e para a própria administração, pois contém informações essenciais sobre as matérias com as quais a organização lida para os fins de estudo. A questão do documento pressupõe essas informações do ciclo de vida dos documentos intermédio dos conjuntos de operações e técnicos de processos que governam todas as atividades dos arquivos correntes intermediários, que são capazes de controlar, racionalizar atividades desde a produção até a destinação final dos documentos. Então, a vinculação, classificação e avaliação é primordial para garantir o controle do fluxo informacionais, o acesso da disponibilidade da informação, só essas práticas que permitem o compartilhamento e as informações para tomar decisões seguras de transparente preservação de conjuntos de documentos para guardas permanentes que asseguram aquela eliminação daqueles que os assumentos atribuídos no valor a curto, médio e longo prazo sejam realizados de forma criteriosa. A tarefa de classificação exige o conhecimento da estrutura organizacional administrativa produtora dos documentos e da necessidade de utilização dos documentos produzidos por esses administradores. A classificação pressupõe a realização do levantamento da produção documental e atividades que permitem conhecer os documentos produzidos pelas unidades administrativas ou por um órgão que desempenha suas ações e atividades na análise de identificação do conteúdo dos documentos. A classificação refere-se ao estabelecimento das classes das quais identificam as funções e atividades exercidas pelas entidades documentais a serem classificadas e permitindo a visibilidade da relação orgânica entre uma e outra determinando agrupamentos e apresentação sobre a forma da hierarquia do esquema de classificação proposto. A estruturação do esquema da classificação pode ser facilitada pela utilização da codificação numérica para designar as classes, subclasses do grupo, subgrupos pré-estabelecidos que agilizam a ordenação e a escolha do método aquivamento à localização física e lógica. Esse esquema de classificação pode ser chamado de plano de classificação, mas a atribuição de codificação numérica tem levado à adoração do termo do código de classificação de documentos de arquivo. Essa é a codificação para seguir o método da numeração decimal do PLEX. A elaboração do plano de classificação deve-se permitir a articulação entre os conjuntos dos documentos produzidos, formadores e arquivos de funções e atividades exercidas pelo produtor, organização e ordenação dos documentos. Ele deve também possibilitar o acesso à informação de forma rápida, eficiente e segura e assegurando a prática de avaliação sem que constitua uma atividade essencial. Para a racionalização do círculo da vida dos documentos, as atividades encontradas no processo de avaliação dos documentos são, de uma maneira geral, sequências e ausências de tratamento arquivístico a que se encontram submetidas a documentos produzidos, acumulados, tanto nas instituições públicas, quanto nas empresas privadas. A ausência da elaboração da implementação do programa de gestão de documentos tem ocorrido de forma sistemática em função da falta de recursos humanos, capacitação de execução de atividades por falta de instrumento técnico e dispensada para a implementação do procedimento fundamental de classificação de organização e análise da seleção documental. Esses fatores podem se adicionar desinteressantes para administradores públicos e privados que fecharam os olhos para as questões, que buscam soluções enquanto se faz necessária a liberação do espaço físico aborratado de papéis. A solução para os conjuntos documentais acumulados para depósitos de aborratados de papéis são grandes desafios para os serviços arquivísticos, administrações públicas, não só no Brasil. A ausência de transmitação arquivística da administração dos arquivos correntes, ou seja, na preferência pela orientação do lugar, a classificação de associada a variedade dos métodos dos arquivamentos, empregados a privilegiar os elementos de identificação de formas que destucam a destinação de um administrativo impotencial dos documentos, nem como viabilizar o estabelecimento de um critério de valor que orienta o de tarefa de avaliação. A avaliação não se reduz a um processo mecânico e nem deve ser aceita pela possibilidade real de se converter tudo. A avaliação tem como processo subjetivo baseado em uma intuição ou a suposição arbitrária do valor. Os critérios do valor devem ser considerados e não podem ser exatos ou precisos, e nem absolutos ou finais. A participação de outros profissionais, além do recomendável, é essencial para o processo de análise que exige conhecimentos especializados. O processo da avaliação deve ser visto como a competência da administração dos arquivos correntes como uma forma que assegurar a sua organização. O levantamento dos prazos da guarda deverá ocorrer após a identificação dos documentos pelo processo de classificação vinculam-se à sequência de uso de informações e à existência de prazos legais a serem cumpridos ou chamados pelos prazos prescricionais. A prática de prover a avaliação de outra idade, não seja a corrente, é considerada totalmente inadequada, pois os acervos acumulados encontram-se desconcentualizados, na maioria das vezes são classificados e apresentados de características que exigirão o propósito de destinação a acompanhamento justificativo e específica. A função é a tabela de temporalidade e a destinação dos documentos. Que droga! Instrumento de arquivos que é singular pela capacidade de orientar os técnicos da tarefa de seleção dos documentos a serem eliminados após cumprir o prazo de guarda. É, quase. É verdade. P2, P2, o bode só P1 na minha cabeça. Ai, nós faz corrente e intermediário não serem preservados como guarda permanente. A metodologia para a elaboração deve ser fundamental para as funções e atividades desempeadas pelos órgãos do produtor, tornando-se por base de um plano de classificação estabelecido em conjunto de documentos, identificados como valores primários e secundários. A eles são os atributos definidos para o prazo de guarda, de determinação e destinação final que contemple o valor sobre o círculo de vida. Não há dúvida que a prática arquivística e a classificação da avaliação fundamentam-se na atividade de gestão de documentos. Entretanto, a elaboração da aplicação do plano de classificação, de tabelas de temporalidade de determinação e instrumentos técnicos, facilitando o controle do ciclo da vida, muitas vezes desprovidas e embasado ao teórico metodológico, proporcionando a função política de garantir o acesso à informação e da preservação da memória do patrimônio. A classificação do documento é arquivística e os fundamentos da escolha polêmica. Classificar e dividir as classes em grupos, segundas, diferenças e semelhanças do conjunto de conceitos e categorias, metodologicamente distribuídos e dispostos. É um processo mental, hábito que pode se dizer natural, do ser humano, pois automaticamente classifica as coisas dos lugares e espaços de seres, dos fatos e ideias e a fim de contemplá-los, de melhor orientá-los e ordenando o mundo da sua vida. A classificação sempre é narrativa e sempre uma representação, pois o homem elabora a classificação, não para descobrir, para que razão julgar, ou qualquer classificação como sendo entrada, pois a classificação pode ser, ou mais ou menos, adequada para a finalidade de elaborar. Algumas classificações podem servir mais de propósito do que a outra. Segundo Palemarum, a classificar a escolha entre as outras palavras, logicamente pode-se procurar e encontrar, para a escolha feita, um conjunto das razões suficientes. Para Foucault, quanto mesmo a estabelece as classificações refletidas e fazem como ela inteira com certeza. Em outras palavras, nenhuma classificação propria-se uma única solução. Toda classificação pode-se combinar diferentes tipos de aproximações dos múltiplos objetos a serem classificados. Distinguem-se as classificações morfológicas, genéricas, ortodologicas, gineológicas, cuja natureza do domínio classifica a intrínseca classificação programática.